Orar Tanta coisa pra dizer Quando alguém se ajoelha Invocando a grande luz Quando o povo olhar pro alto Onde crê que está Jesus Uma força diferente É do céu que a força vem Toma conta dessa gente O infinito ela contém Não importa se não vem como esperava Orar costuma fazer bem 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 Orar costuma fazer bem